A paz de Deus, meus queridos e amados irmãos da comunidade cristã no Brasil. Meu nome é Mão Antônio, ancião com misericórdia de Deus da cidade de Araçuaí, Minas Gerais, Vale de Jequitinhonha. Ontem, dia 16 de julho de 2023, foi realizado o serviço sacro de santo batismo aqui pela comunidade cristã no Brasil. Na comunidade, na cidade de Araçuaí, comunidade quilombola baú, aonde foi o meu primeiro batismo atendido. O senhor se agraciou, meus queridos irmãos, em chamar-se na sua graça dez almas, sendo sete irmãs e três irmãos. E dentro desse santo batismo, o senhor também se agraciou que na terceira alma chamada, na hora da imersão nas águas, o senhor se agraciou de acelar com a promessa do santo espírito, falando em evidência de novas línguas. Então, eu estou contente e passando para os queridos irmãos anciães, comperadores, diácono, administradores, de A a Z. Todos, essa grande obra, mais dez almas, que o senhor chamou para fazer parte da comunidade cristã. A paz de Deus, meus queridos irmãos. Ora a Deus por nós, que oraremos por todos vós. Deus abençoe.